Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gil do Mar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga Durante o patrulhamento pelo bairro Santa Cruz Em Coronel Fabriciano Os militares do Tático Móvel 2 Avistaram dois suspeitos Perceberam a aproximação da viatura E um deles fugiu de bicicleta O segundo suspeito, menor de 15 anos Fugiu a pé Mas ele foi alcançado e detido na rua Israel Feita a busca pessoal no menor Ele foi flagrado com quatro pedras de crack Escondidas dentro da boca Continuando os trabalhos Os policiais fizeram a varredura em um lote vácuo Onde os suspeitos foram vistos E localizaram mais 54 pedras de crack 11 buchos de maconha E junto às drogas 42 reais Arrecadados com a venda de entorpecentes O adolescente se negou a informar a identidade de seu comparsa E foi apreendido pelo ato infracional Análogo ao tráfico de drogas Em conformidade com a lei de drogas E estatuto da criança e do adolescente O caso encaminhado Ao plantão da polícia civil Em Patinga Na manhã adiante ontem A policial penal Em uma de Oliveira Ao assumir o turno de serviço Na cadeia de Coronel Fabriciano Situado na rua Três Grotas No Bela Vista Avistou uma sacola Debaixo da mesa de café No setor de censura A policial E outros três colegas De trabalho Verificaram o interior da sacola E encontraram Fumo para cigarro E várias buchas De maconha O chefe do turno de serviço No presídio Rafael Carneiro Determinou que os materiais Fossem recolhidos Para procedimento de praxe E encaminhar as autoridades A equipe de inteligência Do presídio Já está investigando A origem E quem receberia O fumo e a droga Trabalharam no caso Os policiais penais Gleiston Eber Starling de Jesus Rafael Henrique Lohane Sabrina E Ilma de Oliveira Militares em Belo Oriente Receberam denúncias anônimas Referente a tráfico de drogas No bairro Santa Terezinha De posse das informações Foi deflagrada Uma operação Na rua Francisco Gonçalves de Brito No local Os militares Encontraram Quatro suspeitos De vinte e um Vinte e três Trinta e cinco E vinte e dois anos Eles foram flagrados Na prática De preparo E venda de drogas Localizados Munição para arma de fogo Cinquenta e nove pedras De crack prontas Para venda Três papelotes De cocaína Tesouro Material para preparo De entorpecentes E quatrocentos E trinta e nove reais Ainda preendidos De acordo com a PM Aparelhos celulares Autores e materiais Encaminhados A polícia civil Em Patinga No final da noite Diante de ontem Deu entrada No pronto-socorro Do hospital Márcio Cunha Em Patinga Uma mulher Esfaqueada Oriunda Da rua Chumbo Na cidade De Bugre De acordo com Informações da PM A dona de casa Com as iniciais A S.A. Trinta e oito anos Foi esfaqueada Pelo marido C.S.A. De quarenta e seis anos O qual cometeu Suicídio Após o crime Conforme já foi informado Pela reportagem Da Vanguarda O boletim policial Consta que a filha Do casal A estudante De quinze anos Presenciou a tragédia E ainda Tentou evitar A briga dos pais A motivação Segundo a adolescente É que o pai Enciumado Queria ver as mensagens No celular da mãe E como foi impedido Ele ficou enfurecido Se armou Com uma faca Na cozinha Golpeou Várias vezes A mulher E depois se matou Com uma facada No pescoço A perícia Da polícia civil Foi ao local Realizar os trabalhos E determinou A remoção do corpo Para o instituto Médico legal Em Ipatinga A mulher Socorrida Pela ambulância Local Continua internada No hospital Márcio Cunha A polícia militar Prendeu um homem Suspeito O qual foi Reconhecido Por alguns comerciantes Vítimas de golpe O acusado Tem trinta e três anos Agiu em barracas No camelódromo Na área central De Ipatinga Inclusive fotos E filmagens Do denunciado Foram divulgadas Nas redes sociais Mas a casa dele Caiu ao tentar Praticar o golpe Do mesmo modo Desoperante Em um comércio Na rua Jordão No Canaã De acordo Com o boletim Da PM O homem Efetuou a compra E ele mesmo Tomou posse Da máquina De cartão A compra real De um calçado Seria cento e cinquenta e um e noventa Mas ele alterou O valor E imprimiu O valor de mil quinhentos e dezenove Ao ser questionado Exigiu que a atendente Lhe devolvesse o troco Via Pix E ficou alterado A polícia militar Foi chamada E desvendou Que o golpista Usa o cartão De outra pessoa Para fazer compras E aplicar o golpe Assim que a vítima Concorda em fazer o estorno Ele entrega o cartão Desbloqueado De movimentação dele Foram apreendidos Alguns cartões E o golpista Preso Encaminhado A delegacia De plantão Onde foi autuado Em flagrante Por estelionato E recolhido Ao Seresp Um criminoso Que assaltou Um escritório De contabilidade No centro norte Em Timóteo Está sendo procurado Pela polícia De acordo Com o boletim policial Confeccionado Pelos militares Da oitagésima quinta Companhia O contabilista De setenta e dois anos Se encontrava Trabalhando Quando o bandido Disfarçado De cliente Bateu a porta Que estava trancada Ao abri-la O contador Foi surpreendido Pelo marginal Encapuzado Usou de força física Agrediu a vítima E roubou Aproximadamente Seiscentos reais Em dinheiro E o cordão Em ouro Após o delito O ladrão Fugiu a pé Deixando para trás Uma bicicleta Os militares Em diligências Conseguiram imagens Do autor do crime Através de câmeras De segurança Ele Está sendo procurado Na manhã de ontem Militares Da primeira Companhia Do sétimo Pelotão Do décimo Primeiro Batalhão De bombeiros Militares Foram empenhados Em um acidente De trânsito Com vítima Fatal Na BR-381 Quilômetro 293 Área que pertence Ao município De Antônio Dias De acordo Com o relatório Dos bombeiros A equipe Comandada Pelo sargento Barbosa A guarnição UR-0410 De coronel Fabriciano Verificaram Que um veículo Corola De jandira Do estado De São Paulo Havia caído Em uma ribanceira De aproximadamente Dez metros De inclinação Próximo ao posto Veraneio Uma das vítimas Se encontrava A margem Da rodovia E a outra Guardava ao lado Do veículo Consciente Sendo atendidas Pelos militares A terceira vítima Identificada Como Wanderlei Gomes De Jesus 61 anos Encontrava-se Morta Dentro do veículo No banco traseiro Após ser resgatado O corpo Foi removido Ao IML De Ipatinga As outras vítimas Foram encaminhadas Para atendimento Médico Sem risco De morte Em Ipatinga Um acidente De trânsito Com vítima Fatal Na manhã De ontem No trivo De acesso Aos bairros Veneza 1 Caravelas E Jardim Panorama Conforme foi apurado Pela reportagem Da Vanguarda Josué Matias De Oliveira 51 anos O qual residia No bairro Vila Militar Conduziu uma moto Com destino Ao bairro Cariru Levando o filho De 15 anos Na Garupa Quando na rotatória Próxima ao viaduto Se envolveu Em um acidente Com um automóvel Fiat Siena Era conduzido Por uma jovem JFMS De 22 anos A condutora Do carro Em depoimento Informou Que seguia Com destino Ao bairro Caravelas Quando o motociclista Atravessou A sua frente Sem sinalizar Ela não teve Como evitar A batida Populares Acionaram SAMU E os ocupantes Da moto Tiveram ferimentos Graves Foram socorridos Até o hospital Márcio Cunha Onde Josué Matias Não resistiu E morreu Quando recebia Atendimento médico O adolescente Permanece Hospitalizado A perícia Da polícia Civil Realizou Os trabalhos De praxe Para apurar As causas E circunstâncias Do acidente Alegria total É no Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Melhor lugar Pra você Descansar E se divertir Pesca esportiva Piscinas Para crianças E adultos Servimos As melhores Porções E aos domingos Música ao vivo Pesca e Pesca e Pag Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Com preço promocional De entrada Na área das piscinas E entrada franca No Pesca e Pag Alegria total No Pesca e Pag Piscinão do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso Tá na boca E parceiro Carro Pifol Que tá pegando aí A bateria Tá no pé Gil Domar Baterias É a solução Vou falar de novo Gil Domar Bateria Gil Domar Baterias JK Oito cento e oitenta Jardim Panorama Três oito dois um Oitenta e oito setenta MDSAT A sua disposição Para instalação E manutenção Em antenas Para recepção De TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MDSAT Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção Atenção Aviso importante MDSAT Você que possui Antena Parabólica analógica O sistema Vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato E adquira O sistema digital Três oito dois quatro Meia dois nove quatro WhatsApp Três oito dois quatro Meia dois nove quatro MDSAT Três oito dois quatro Meia dois nove quatro WhatsApp Três oito dois quatro Meia dois nove quatro E atenção 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 Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade preço baixo E bom atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Aceitamos pagamento Somente em dinheiro Ou Pix Pagamento Só dinheiro Ou Pix Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues Vinte e um Barra Alegre E Patinga Zap Carnes Trinta e um Nove Oito sete Cinco três Oitenta e sete Sessenta Barra Alegre Barra Alegre E aí